Olá, na aula de hoje nós veremos as principais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Floerner, vamos para o combate? Em base a Engenheiro 2017, sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Item correto Lei nº 9.455, de 97, art. 1º Constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Em base a Engenheiro 2017, sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que Aquele que submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal incorre em pena diversa aquela prevista para o crime de tortura. Item errado Lei nº 9.455, de 97, art. 1º Parágrafo 1º Na mesma pena, reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Em base a Engenheiro 2017, sobre as previsões expressas da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras providências, é correto afirmar que No crime de tortura, aumenta-se a pena de um sexto até um terço se o crime é cometido por agente público. Item correto Lei nº 9.455, de 97, art. 1º Parágrafo 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço Inciso 1 Se o crime é cometido por agente público Fundação La Salle Agente Penitenciário 2017 Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa, constitui em Letra A, crime de imprensa Letra B, crime de tortura Letra C, crime de constrangimento ilegal Letra D, crime de lesões corporais Letra E, crime contra a liberdade individual A alternativa correta é a letra B Lei nº 9.455, de 97, art. 1º Constitui crime de tortura Inciso 1 Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental A linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa E Bade, agente penitenciário 2017 Sobre o crime de tortura, é correto afirmar que Configura crime de tortura com estrangeiro alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental Item correto Lei nº 9.455, de 97, art. 1º Constitui crime de tortura Inciso 1 Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental UFG, Defensor Público 2014 Os crimes previstos na Lei nº 12.850, de 2013, que define organização criminosa e as infrações penais conexas Serão apurados mediante procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099, de 1995 Item errado Lei nº 12.850, de 2013, disposições finais Art. 22 Os crimes previstos nesta Lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal IBFC-PC, oficial de cartório, 2013 Sobre a investigação e os meios de produção de provas previstos na Lei nº 2.850, de 2013 Lei de Combate às Organizações Criminosas É correto afirmar que O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia contra membro da organização criminosa que tenha colaborado de forma efetiva com a investigação desde que este tenha sido o primeiro a prestar auxílio eficaz e não seja o líder do grupo Item correto Lei nº 12.850, de 2013, art. 4º, parágrafo 4º O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador Inciso 1 Não for o líder da organização criminosa Inciso 2 For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo VUNESP TJ, Juiz Substituto 2016 No que diz respeito aos crimes previstos na lei que define organização criminosa Lei nº 2.850, de 2013 É correto afirmar que A condenação com trânsito em julgado de funcionário público por integrar organização criminosa acarretará sua perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao trânsito em julgado da condenação E tem errado Lei nº 12.850, de 2013, art. 2º, parágrafo 6º A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena MPE, promotor de justiça, 2016 Segundo a lei nº 12.850, de 2013, organizações criminosas Em seu artigo 2º, parágrafo 3º Encontra-se expressamente prevista a circunstância de especial aumento de pena para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa ainda que não pratique pessoalmente atos de execução Item errado Lei nº 12.850, de 2013, art. 2º, parágrafo 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa ainda que não pratique pessoalmente atos de execução Observação O exercício de comando individual ou coletivo é considerado agravante e não causa especial de aumento de pena MPE, promotor de justiça, 2016 O relato da colaboração e seus possíveis resultados As condições da proposta do Ministério Público ou do Delegado de Polícia A declaração de aceitação do colaborador As assinaturas do representante do Ministério Público ou do Delegado de Polícia Do colaborador e de seu defensor A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário São os itens que, obrigatoriamente, deverão constar do termo de acordo da colaboração premiada Que deverá ser redigido por escrito De acordo com a Lei nº 12.850, de 2013 Organizações criminosas Item errado Faltou citar um item obrigatório A declaração de aceitação do defensor Lei nº 12.850, de 2013 Art. 6º, inciso III A declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984 Que disciplina a execução penal É correto afirmar que São recompensas regidas Pela Lei nº 7.210, de 1984 A concessão de regalias e o elogio Item correto Lei de execução penal Art. 56 São recompensas Inciso I O elogio Inciso II A concessão de regalias Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984 Que disciplina a execução penal É correto afirmar que Considera-se egresso para os fins da Lei de Execução Penal O liberado definitivo pelo prazo de seis meses A contar da saída do estabelecimento Item errado Lei de execução penal Art. 26 Considera-se egresso para os efeitos desta lei Inciso I O liberado definitivo pelo prazo de um ano A contar da saída do estabelecimento Inciso II O liberado condicional durante o período de prova Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984 Que disciplina a execução penal É correto afirmar que Ao egresso poderá ser concedida assistência Que consiste em alojamento e alimentação Em estabelecimento adequado E pelo prazo de três dias Item errado Lei de execução penal Art. 25 A assistência ao egresso consiste Inciso II Na concessão, se necessário, de alojamento E alimentação e estabelecimento adequado Pelo prazo de dois meses Instituto AOCP 2019 Polícia Civil A luz da Lei nº 7.210, de 1984 Que disciplina a execução penal É correto afirmar que No trabalho externo O número máximo de presos Será de 15% do total de empregados na obra Item errado Lei de execução penal Art. 36, parágrafo 1 O limite máximo do número de presos Será de 10% do total de empregados na obra A OCP 2018 SUSIP Com base na Lei Federal Nº 7.210, de 1984 É correto afirmar que No estabelecimento prisional Ou de internação Por força da assistência religiosa Haverá local apropriado Para os cultos religiosos Respeitando, inclusive A posse de livros de instrução religiosa Item correto Lei de execução penal Art. 24 A assistência religiosa Com liberdade de culto Será prestada aos presos E aos internados Permitindo-se-lhes a participação Nos serviços organizados No estabelecimento penal Bem como a posse De livros de instrução religiosa Parágrafo 1 No estabelecimento Haverá local apropriado Para os cultos religiosos Parágrafo 2 Nenhum preso ou internado Poderá ser obrigado A participar de atividade religiosa IBADE Agente de Polícia Civil 2017 Quando o autor do crime De lavagem de capitais Colaborar espontaneamente Com as autoridades Prestando esclarecimentos Que conduzam A apuração das infrações penais A identificação dos autores Coautores e partícipes Ou a localização dos bens Direitos ou valores Objeto do crime A pena Poderá ser reduzida De um a dois terços E ser cumprida Em regime aberto Ou semiaberto Item correto Lei nº 9.613 De 98 Artigo 1 Parágrafo 5 A pena Poderá ser reduzida De um a dois terços E ser cumprida Em regime aberto Ou semiaberto Banca CESP Analista Judiciário 2017 Não haverá crime De lavagem de dinheiro Caso o agente Seja absolvido Por atipicidade Da conduta Do crime antecedente A ele imputado Uma vez que o crime De branqueamento Embora autônomo É delito derivado Do antecedente Item correto Quanto ao crime De lavagem de dinheiro Adota-se A teoria De assessoriedade Limitada A infração Antecedente Deve ser Uma conduta Típica E ilícita Na questão em tela A conduta Foi atípica Não haverá O delito De lavagem De dinheiro Lei nº 9.613 De 98 Artigo 1º Ocutar Ou dissimular A natureza Origem Localização Disposição Movimentação Ou propriedade De bens Direitos Ou valores Provenientes Direta Ou indiretamente De infração penal Banca CESP Abim Oficial Técnico De Inteligência 2018 João Integra Conhecida Organização Criminosa De âmbito Nacional Especializada Em tráfico De drogas E lavagem De dinheiro Com o objetivo De tornar legal Dinheiro Obtido Ilicitamente Ele convenceu Pedro e Jorge Conselheiros Fiscais De uma cooperativa De mineradores Que atuam Na região norte Do país A modificar Valores Obtidos Em uma mina De ouro Pedro Sem conhecer A fundo A origem Dos valores Concordou Em fazer A transação Antes De concluí-la Entretanto Ele desistiu Da ação E tentou Convencer Jorge A fazer O mesmo Tendo Jorge Decidido Prosseguir No esquema Pedro Então Fez Uma denúncia Sigilosa A polícia Que passou A investigar O fato E reuniu Elementos Necessários Ao indiciamento Dos envolvidos Antes Que concretizasse A ação Final De registro De valores Jorge Foi impedido Pela polícia Que o prendeu Em flagrante Acerca Dessa situação Hipotética Julgue O item Subsequente Em relação Ao crime De lavagem De dinheiro A pena De João Poderá ser Aumentada De um A dois Terços Em razão De o crime Ter sido Cometido Por intermédio De organização Criminosa Item Correto Lei 9.613 De 98 Artigo 1º Ocultar Ou dissimular A natureza Origem Localização Disposição Movimentação Ou propriedade De bens Direitos Os valores Provenientes Direto Indicar A autoria Do crime Antecedente Que originou A lavagem De ativos Item Errado Não é possível Afirmar Que a colaboração Premiada Somente Será válida Se o colaborador Indicar A autoria Do crime Antecedente Que originou A lavagem De ativos Pois Há várias Possibilidades Conforme Artigo 4 Inciso 1 a 5 Da lei Número 12.850 De 2013 Banca CESP PC Delegado De Polícia Civil 2018 A colaboração Premiada Nos casos De lavagem De capitais Será nula Se não contar Com a participação Do órgão Julgador Na elaboração Do acordo Item Errado Não será nula Pois o juiz Não participará Em nenhum caso Das negociações Realizadas Entre as partes Para a formalização Do acordo De colaboração Conforme Parágrafo 6 Do artigo 4º Da lei Número 12.850 De 2013 Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo Com a lei 13.869 De 2019 Que trata Dos crimes De abuso De autoridade É correto Afirmar Que É crime Previsto Da lei Decretar Medida De privação Da liberdade Em manifesta Desconformidade Com as hipóteses Legais E tem como pena A reclusão E tem errado Lei 13.869 De 2019 Artigo 9º Decretar Medida De privação Da liberdade Em manifesta Desconformidade Com as hipóteses Legais Pena Detenção De 1 a 4 anos E multa Parágrafo único Incorre Na mesma pena A autoridade Judiciária Que Dentro de prazo Razoável Deixar de Inciso 1 Relaxar A prisão Manifestamente Legal Inciso 2 Substituir A prisão Preventiva Por medida Cautelar Diversa Ou De conceder Liberdade Provisória Quando Manifestamente Cabível Inciso 3 Deferir Liminar Ou Ordem De habeas Corpus Quando Manifestamente Cabível Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo Com a Lei 13.869 De 2019 Que trata Dos crimes De abuso De autoridade É correto Afirmar Que É crime Previsto Da lei Decretar A condução Coercitiva De testemunha Ou Investigado Manifestamente Descabida Ou Sem prévia Intimação De comparecimento Ao juízo Item correto Estudante Estudante Estuda Abuso De autoridade É correto Afirmar Que É crime Previsto Da lei Deixar Injustificadamente De comunicar Prisão Em flagrante A autoridade Administrativa No prazo Legal Item Errado Lei 13.869 De 2019 Artigo 12 Deixar Injustificadamente De comunicar Prisão Em flagrante A autoridade Judiciária No prazo Legal Pena Detenção De seis Meses A dois Anos E multa Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo Com a lei 13.869 De 2019 Que trata Dos crimes De abuso De autoridade É correto Afirmar Que É crime Previsto Da lei Constranger A depor Sob ameaça De prisão Pessoa Que em razão De função Ministério Ofício Ou profissão Deva guardar Segredo Ou resguardar Sigilo Item Correto Lei 13.869 De 2019 Artigo 15 Constranger A depor Sob ameaça De prisão Pessoa Que em razão De função Ministério Ofício Profissão Deva guardar Segredo Ou resguardar Sigilo Pena Detenção De um A quatro Anos E multa Estudante Estuda 2020 Questão Inédita De acordo Com a lei 13.869 De 2019 Que trata Dos crimes De abuso De autoridade É correto Afirmar Que Não é crime Previsto Da lei A conduta De prosseguir Com o interrogatório De pessoa Que tenha decidido Exercer o direito Ao silêncio E tem errado Lei 13.869 De 2019 Artigo 15 Parágrafo único Incorre Na mesma pena Detenção De um A quatro Anos E multa Quem prossegue Com o interrogatório Inciso I De pessoa Que tenha decidido Exercer o direito Ao silêncio Ou Inciso II De pessoa Que tenha optado Por ser assistida Por advogado Ou defensor Público Sem a presença De seu patrono E aí Você gostou Do vídeo Deixe um like E um comentário Dizendo o que você achou Baixe o ebook Da aprovação Que está Na descrição Desse vídeo